Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Bianca e na tiragem do montinho de hoje a gente vai ver o porquê essa pessoa entrou na sua vida, o que você precisava aprender com isso, aprender com ele ou com ela. Então a gente tem três opções, a número 1 é o carro, a carta do carro, que é a letra N laranja, a número 2 é a letra M vermelha e a número 3, peraí, a número 2 é o M vermelho, mas é a sacerdotisa e a número 3 é o W verde, que é os amantes. Vocês podem escolher pela carta ou pela letra, o que mais chama a atenção. Enquanto vocês vão escolhendo, eu queria pedir para vocês que o canal tem ótimas visualizações, mas infelizmente vocês sempre esquecem de me dar o like. Então quando vocês terminarem de ver, ou agora mesmo que vocês já estão aí preparados, deixe o like aqui embaixo porque ele me ajuda bastante e ajuda a entregar os vídeos para outras pessoas que também precisam ouvir as mensagens, ok? Então é isso. N laranja, número 1, que é o carro, M vermelho, número 2, que é a sacerdotisa e o W verde, o número 3, que são os amantes. Por que essa pessoa entrou na minha vida? O que eu precisava aprender com ele ou com ela? Já escolheram? Quem ainda não conseguiu escolher, dê em pausa, que eu já vou começar, tá bem? Um, dois, três, e... Na verdade, eu só vou guardar as letras. Essa é a terceira e essa é a segunda. Porque as cartinhas eu vou usar. Eu quero usar esse paralho aqui hoje. Vamos para quem escolheu o N número 1, que é o N laranja e era a carta do carro. Vamos lá. Por que eu conheci essa pessoa? O que eu precisava aprender com ele ou com ela? Esse deck aqui vai me atrapalhar. Vou botar para cá. Por que você conheceu essa pessoa? O que você precisava aprender com ele ou com ela? Qual que o pessoal do N número 1 conheceu tal pessoa? O que eles precisavam aprender? Já peguei aqui de cara. Mas enfim, vamos que vamos. Por que o pessoal do Montinha N número 1 conheceu essa pessoa? Que está na cabeça, na mente, no coração deles. O que eles precisavam aprender com isso? Desconheceram essa pessoa na época da escola ou muito novos, na infância? Não é para todo mundo, mas eu acabei de me ver quando eu era bem novinha. Num primeiro dia de alguma coisa. Num primeiro dia de aula, alguma coisa assim. Rei de copas. Oh, galera. Tá, vamos lá. Por que vocês conheceram essa pessoa e o que vocês precisavam aprender? A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu tirei as primeiras cartas foi desapego. Não está explícito aqui o desapego, mas eu senti. Tem algo como deixar ir, deixar fluir. O fluxo, os peixes, eles vão com a correnteza, eles vão com a água. Eles fluem junto com a corrente. E tem algo como se permitir deixar que as coisas fluam, deixar que as coisas cheguem ou que as coisas vão embora. Porque nem tudo é início. Às vezes é partida, às vezes é despedida. Aqui também tem... Vamos lá. A gente tem alguém que entrou na sua vida para te mostrar uma visão. Eu diria, tá? Que aqui tem uma visão de como ganhar dinheiro. Essa pessoa pode ter entrado na sua vida para te fazer despertar alguma coisa que você tinha relacionada à sua vida financeira. Como cuidar do seu dinheiro. Calma, gente. Tem mais coisa, tá? Eu estou explicando essa primeiro porque foi a que me veio forte agora. Como cuidar do seu dinheiro ou como multiplicar o seu dinheiro. Como ser independente, tá? Aqui tem algo com se tornar independente. E a pessoa meio que te mostrar a solução, te mostrar o caminho. Ou pode ser que essa pessoa não seja independente. E aí você olha para ela e você tem aquele exemplo de... Hum, essa pessoa não é independente. E eu não quero ser dessa forma. Então, a partir do que você vê na outra pessoa, você sabe o que você quer e o que você não quer para você. E aí você aprende alguma coisa. Ou, sei lá... Se torna alguma coisa por... Como é que fala? Pela... Influência, né? De certa forma, da outra pessoa. Aqui a gente tem aprender a ler as pessoas. Essa pessoa pode ter entrado no seu caminho sendo uma pessoa que você precisou se desdobrar Para saber quais eram as verdadeiras intenções dele ou dela. Para ficar mais esperta, para criar casca. Aqui eu não estou vendo alguém que se machucou demais. Mas a gente tem o Rei de Copas. E o Rei de Copas ele sente, e ele sente muito. Ele não revela, mas ele sente muito. Aqui a gente pode ter um... Aprender a ler as pessoas. Descobrir o que as pessoas realmente são. E aprender a abrir os próprios sentimentos. Porque, né? O Rei de Copas ele sente pra caramba, mas ele não consegue expressar nem a metade do que ele sente. Então, essa pessoa pode ter entrado na sua vida para você aprender a se comunicar na área afetiva de uma forma melhor. Ok? Aqui a gente tem, obviamente, eu já falei, eu vou falar de novo, ficar mais esperto. Essa pessoa podia esconder coisas de você. E talvez você possa ter criado malícia, né? Ter criado casca sobre ler, exatamente o que eu estava falando. Sobre ler as pessoas, tá? Entender as pessoas melhor. Aqui tem algo muito, muito forte com independência. Não só financeira, mas de se sentir independente. De se sentir... Porque aqui tem o nove de ouros, não é isso? Ou eu estou enganada? Três, três, seis, mais três, nove. Nove de copas e um nove de ouros. Aquilo é um nove de ouros? Eu estou doida. Três, três, seis, oito de ouros. Ah, tá. Calma. Também tem isso. Aqui tem algo com você se tornar independente de alguma forma. Cuidar mais de você. E se satisfazer mais. Tá? Aqui tem uma coisa com alguém que se doa muito. Ou alguém que sente muito antes de ter certeza. Entende? Eu tenho só um crush em Julinho. Só que eu não conheço Julinho direito. Tudo que eu sei sobre Julinho é o que eu pesquisei em rede social. E o que eu ouvi falar. Mas eu nunca sentei com o Julinho para conversar com ele. Saber como ele realmente se porta. Quem ele realmente é. Então tudo que eu criei sobre Julho foi na minha cabeça. E na minha cabeça, como eu tenho um coração enorme, as pessoas são incríveis. São maravilhosas. Maravilhosas. Mas não é que as pessoas são maravilhosas. É que eu sou maravilhoso. Eu sou maravilhosa. E é assim que eu recrio as pessoas. E nem sempre as pessoas. Na verdade nunca as pessoas vão corresponder aos ideais que eu crio na minha cabeça. Porque, né? Julho é quem é. E eu, na minha cabeça, inventei uma coisa que Julho pode completamente não ser. Porque não é nem a obrigação dele. Então tem isso aqui. Tem um investigar melhor. Você pode... Essa pessoa pode ter cruzado no seu caminho para você aprender a ler melhor. Eu já estou falando isso a quarta vez. Não aguento mais. Ler melhor a pessoa. E sair um pouco do... Eu gostaria que a pessoa fosse assim. E enxergar a pessoa pelo que ela realmente é. Aqui tem soluções. Essa pessoa, ela pode ter te mostrado soluções. Ou a partir do momento em que você se viu independente dessa pessoa. E quando eu falo independente. Não é só porque vocês tiveram um casamento, um namoro, um noivado. Quando você gosta de alguém, você fica dependente emocional ali do que você sente pela pessoa. E aí quando você deixou de gostar da pessoa. De sentir tanto. Porque aqui tem uma profundidade de sentimento. Estão pedindo para você não mergulhar de cabeça. Eu vou falar antes, antes que eu me perca. Estão pedindo para você não mergulhar de cabeça nas pessoas. Porque nem todo mundo é profundo como você é. Nem todo mundo sente como você sente. E aqui tem gente que tem um coração muito grande. Um coração muito bom. E tem a mania feia de ficar achando que... Como o meu coração é bonito, é grande, é bom. O coração do outro também vai ser. E não é assim, né? Na verdade, raramente é assim. Aqui tem algo com você descobrir quem a pessoa realmente é. Como? Eu até me perdi no que eu estava falando. Tem algo com solução. Esqueci o que que era. Nossa, eu estava tão forte. Deixa eu continuar que se eu lembrar eu falo. Estão pedindo, estão falando que essa pessoa pode ter entrado na sua vida para você sentir mais vontade de trabalhar em si mesmo. Porque aqui tem alguém que trabalha muito para o outro. É tudo em prol do outro. Eu gosto tanto que eu me dou para o outro. E aí, quando eu estou apaixonado ou apaixonada, eu deixo as minhas obrigações para trás. Os meus ideais para trás. Os meus valores para trás. Tudo para agradar ou para amar o outro. Eu estou ouvindo Tudo para amar você da Marina Sena. Tudo para amar você. Tudo para amar você. Esqueci o resto da letra. Essa pessoa aqui, gente, querendo ou não, ela veio para te deixar mais esperta. Para alguns, essa pessoa pode ter te ensinado alguma coisa no campo profissional. E se não foi isso, talvez você, olhando como a pessoa se porta em relação a dinheiro, você possa ter aprendido alguma coisa. Tanto para o bom, tanto para alguém que sabe lidar muito bem com o dinheiro, quanto para alguém que não sabe. É tipo, eu não preciso me ferrar porque você se ferrou. Como é que eu vou explicar isso? Eu estou explicando errado. Olha só. Você está vendo uma pessoa se ferrando porque ela está fazendo algo errado. Você vai fazer a mesma coisa que a pessoa está fazendo? Não vai. Porque você já está vendo que está dando errado. Então, eu não preciso errar de novo. Você já errou e eu vi com o seu erro que esse não é um caminho que eu deveria tomar. Isso não só para a vida material, mas para qualquer outra coisa. Exemplos são exemplos, gente. Tanto positivos quanto negativos, os exemplos, no final das contas, eles sempre têm uma lição para a gente. Entendeu? Sempre. A gente sempre pode tirar proveito de exemplos bons e de exemplos ruins. Basta ser esperto. Por que ele ou ela entrou na vida do pessoal no montinho número 1? Eu estou ouvindo a Magna Senna falando assim Tudo que eu queria, você dizia que era drama. Tudo para amar você. Tudo para amar você. Fico pensando hoje à noite na cama. Gente, aqui tem gente que quando está apaixonada, tem gente que gosta de se apaixonar aqui nesse montinho. E aí quando está apaixonado ou apaixonada, meio que se deixa, eu não vou dizer que se deixa na mão do outro, porque eu vejo que vocês têm dificuldade de comunicação, mas vocês permitem que o sentimento aflore. E aí na maioria das vezes vocês não sabem como comunicar, porque é muita coisa e vocês têm medo de assustar as pessoas. Ou vocês criam coisas na cabeça de vocês que não é verdade, que vocês precisam ser mais espertas. Aqui tem algo muito forte com... Eu ouvi emancipação, não é para todo mundo, mas como é que fala isso? Sabe quando você se basta? Você se torna alguém que se basta, porque você trabalha para você, você tem o seu próprio dinheiro, você se ama, você gosta, né? Nesse amar de Ai, meu Deus, me amo muito, eu sou uma leonina. É tipo, eu me amo porque eu gosto da minha personalidade, eu gosto da pessoa que eu sou, e eu sei que passei por muita coisa, eu trabalhei... Vocês ouviram a obra no fundo? Eu trabalhei muito em mim para eu me tornar quem eu sou, a preciosidade, a obra de arte que eu sou hoje em dia. Então aqui tem sim, eu esqueci de falar que tem oito de ouros, tem algo com trabalhar em si mesmo, é o cara batendo, o cara reformando. Tem um... Fazer uma reforma em si mesmo, mudar, trabalhar, em prol de se tornar a melhor versão de si. Essa pessoa pode ter catalisado isso, dentro de você. Pode ter sido um catalisador, né? Para fazer você trabalhar, ó, o cara batendo aí, para fazer você... Fazer uma obra, né? Uma reforma interna ou externa, vocês que vão saber é em quem vocês são. E obra, gente, leva tempo. Obra é barulhenta, é chata. Nem toda obra, ela dura, sei lá, dias. Tem obra que dura anos, né, galera? Mas o importante é começar. Sofrer, né? Tá. Aqui tem algo também, bem forte, nosso carro. Aqui tem algo bem forte, com você abrir para pessoas, ao seu redor, para pessoas que gostam de você, que você precisa de ajuda. Então, pode ser que você possa estar sentindo isso, e até agora você não sentou para conversar com ninguém, que você se decepcionou, que você esperou muito de uma pessoa. Perdão pelo barulho. Que você se decepcionou, que você esperou muito de uma pessoa. E aí seria, tipo, 10 de 10, se você chegasse em alguém e aprendesse a sentar e a falar. A se permitir ser vulnerável e a conversar com outras pessoas. Não passar por essa decepção, esse sofrimento, sozinho ou sozinha. Intensidade, age e pausa. Aqui também tem algo com aprender a entregar as coisas na mesma proporção. Porque vocês são muito intensos, hein? Tensos na forma de sentir, na forma de agir, na forma de pensar. Sabe? E tem algo com você esperar do próximo, você esperar da outra pessoa que a pessoa te entregue a mesma coisa. Mas nem sempre a pessoa tem o... Cara, nem sempre as pessoas estão no mesmo nível de maturidade que a gente. Então, muitas vezes a gente entrega muito e não recebe nem 10% do que a gente entregou. E tem essa lição aqui. Isso de você saber entregar o que você está recebendo. Se você está me dando isso, eu vou te devolver isso. Sabe? Eu não vou te devolver isso, mas um punhado de letra, porque você não está me dando um punhado de letra. Você só está me dando uma. Não seria justo comigo se eu tivesse que te dar um monte. Sabe? Vocês estão aprendendo a devolver ou a fazer trocas justas. Não é devolver. É trocas justas. É isso. A pessoa pode ter vindo te ensinar a fazer trocas justas. Tem aqui... Eu estou tentando falar isso, eu não consigo. Vocês podem estar travados nessa parte do que você veio aprender com essa pessoa, que tem a ver com empoderamento. Se sentir a pessoa mais maravilhosa do mundo, porque você de fato é. Essa pessoa pode ter enxergado isso, desde o momento em que te conheceu, mas você ficou com dificuldade. Tem algo com você enxergar e trabalhar para se tornar a pessoa maravilhosa que você já é. Não é tipo, ah, eu preciso lapidar isso em mim para eu me tornar perfeito ou perfeita. Você já é perfeito. E essa pessoa mesma podia enxergar isso em você, mesmo que não dissesse. Essa pessoa tinha noção do seu valor. Seu valor não é pouco, seu valor é muito. Essa aqui é imperatriz. Independente se você for um homem ou mulher, você é bem visto, você é querido, você é amado. você tem muito potencial e as pessoas sabem disso. O que falta é você saber desse potencial. Por isso que tem uma coisa que com independência é muito forte. É você se tornar independente de alguma forma, porque você nasceu para ser independente. Não é como se, ah, eu preciso aprender. Já está dentro de você a configuração da independência. Falta você desbloquear esse nível, entendeu? Mais um pouquinho. Mais últimas. Por que essa pessoa é... Por que... Mostra para mim que essa pessoa apareceu na vida dessa outra. O que veio para ensinar a essa outra. Ai, perdão. É que tremeu a luz. Eu vi uma faculdade. Eu vi... Independente dessa situação aqui, você aprendeu bastante coisa. Porque na faculdade, porra, você entra novinho e você já sai... Você não sai velho, né? Você não sai... Com muita idade. Quer dizer, depende de muita coisa. Mas o ponto é que você entra sem saber coisas e você sai sabendo um mundo de coisas e coisas úteis. Então, essa pessoa... Essa... Vivência aqui pode ter sido muito intensa a ponto de você ter aprendido bastante coisa. Mesmo que vocês possam não ter tido nada sério. Porque aqui eu vejo, tá? Gente, que teve algo sólido. Mas mesmo não tendo nada sério, vocês podem ter tido o aprendizado de uma vida. Sabe? Mesmo tendo sido algo breve ou algo que você ou a pessoa vem como passageiro. Essa pessoa pode ter entrado na sua vida pra te fazer perceber, notar, né? Momentos felizes, momentos alegres. O famoso carpetim. Viver o momento. Aqui a gente tem um... Aqui a gente tem o oposto. Ó, pra alguém aqui vocês podem ter aprendido a comer melhor com essa pessoa. Comer melhor é ir em lugares melhores, né? Pra se comer. Ou comer melhor de prestar atenção na alimentação. Tá? Ir em lugares melhores que eu tô falando é, sei lá, a pessoa te apresentou lugares mais sofisticados, alguma coisa assim. Ou te ensinou a cozinhar alguma coisa. Por que não? Tem algo aqui com comida. Não é pra todo mundo, óbvio. aqui temos sofrimento e felicidade. Então, talvez essa pessoa meio que tenha vindo pra te fazer ter equilíbrio entre essas duas coisas. Porque eu tô ouvindo aquela música do Tim Maia que ele fala que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. E assim, isso é cíclico, né? Às vezes é você quem tá sofrendo e às vezes é você quem tá rindo. Você tem que saber ter o equilíbrio entre essas duas coisas. Aqui vocês se jogam muito de cabeça. Quando vocês estão apaixonados é muito apaixonado. Quando vocês estão felizes é felizes pra caralho. E tristes, porra! Uma tristeza do caramba, entendeu? Vocês têm que ter um equilíbrio. E tem algo com o carpedinho que eu esqueci de falar que o famoso carpedinho é o viva o dia, aproveite o dia, aproveite o momento. Tem isso aqui, de você aproveitar o momento. Tem alguém aqui que essa pessoa pode ter te oferecido algo e você recusou. Não é pra todo mundo. Alguém te ofereceu algo e você recusou e aí depois você viu o potencial do que você tinha desperdiçado. Talvez seja essa a sua lição, aprender a se jogar, a se permitir. Aqui a gente também tem amor fugaz. essa situação também veio pra te fazer ter certeza do que você realmente quer. Você quer ser a imperatriz ou o imperador? A imperatriz, não vou falar o imperador, né? Mas você quer ser a pessoa número um, o The One ou a The One na vida de alguém ou você quer só ser mais um amor passageiro? Quem você quer ser? Você quer trabalhar num relacionamento sério ou você quer permitir se divertir? Não tem nada errado em escolher um dos dois. Você tem que escolher o que mais te satisfazer no momento. Por isso o negócio do Carpe Diem. Se no momento o que é melhor pra você, o que encaixa na sua rotina e na sua vida é ter algo fugaz? 10. Vai se divertir. Vai ser feliz. Tá. Tem alguém aqui que tem muito forte na cabeça o casamento. Tem muito forte na cabeça em se tornar pai ou se tornar mãe ou construir algo com alguém. E isso não é demérito. Isso é lindo, na verdade. É de uma pureza muito grande, né? Querer construir algo com alguém. Tem alguém que é muito certinho, muito direto. Não sei pra quem é essa pessoa que eu tô falando, mas não é pra você se sentir triste quando você se envolver com alguém e você perceber que essa pessoa não é a sua pessoa. Não é a pessoa... Não é que a pessoa não é a pessoa, é só que a pessoa não tá na mesma vibe que você ou que a pessoa não quer as mesmas coisas que você. Tá tudo bem, a gente é, né? O humano é muito diferente um do outro. Tem um humano baixo, alto, um humano que gosta de chocolate e um humano que odeia chocolate, como pode, sabe? não é porque você não encontrou a pessoa que queira a mesma coisa que você que você deva parar de procurar, que você deva se entregar ao sofrimento de não ter encontrado ainda ou de não ter dado certo com alguém ainda, entendeu? Vocês se entregam aqui muito... É uma entrega muito grande, vocês são muito entregues, é isso. Tanto pro bom quanto pro ruim. Se é sofrimento, se joga no sofrimento. Se é amor, se joga no amor de cabeça. Estão pedindo pra vocês serem mais comedidos, ok? Pra alguns, vocês precisam se soltar mais. Se permitir ter amores fugazes e dar beijo na boca, gente. Ai, Bianca, eu não gosto. Tudo bem, tá? Não é que eu tô falando que você tem que dar beijo na boca, que você tem que sair por aí pegando sapinho. Mas tem, né? Podem aparecer pessoas legais em que você poderia dar uma chance sem esperar muito em troca. só se divertir, só viver o momento. E aqui também tem a Imperatriz, que é o oposto do amor fugaz. A Imperatriz, ela não é, jamais seria uma pessoa pra um amor fugaz. É uma pessoa pra se levar a sério, uma pessoa pro resto da vida. Aí, será que não tá na hora de você se tornar uma pessoa que quer algo sério? Que tem um objetivo maior? Olha só, aqui também tem algo com informação. Eu não sei qual foi a situação de vocês, né? Tá? Muito óbvio que tá aqui. Mas, vocês podem ter contado pra outras pessoas sobre o que tava acontecendo com vocês ou o que vocês queriam dessas pessoas. Ao mesmo tempo que tão pedindo pra vocês se abrir com quem você confia, com quem você ama, que você tá sentindo dor, que você tá sofrendo, que você precisa de um carinho, de um conforto, também tá pedindo pra você abrir coisas da sua vida amorosa ou da sua vida no geral pra pessoas que valem a pena, pra pessoas confiáveis, tá? Cuidado pra não ficar servindo de... de matéria pra fofoqueiro, sabe? Vai ficar servindo de matéria pra lhealdias. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Cuidado pra você não expor a sua vida amorosa, financeira, não interessa. familiar pra pessoas que não tão afim de te ajudar a solucionar e sim de só comentar, só de ter o poder de saber e de comentar, tá bem? a sua intensidade, veja bem, eu falei que vocês são muito intensos, a sua intensidade não é um pecado, não é um erro, não é um equívoco, jamais, é linda, na verdade, é visto como uma pureza muito grande alguém ser tão intenso assim, se permitir ser tão intenso assim, nem todo mundo tem um coração desse tamanho, só tão pedindo equilíbrio pra você, saber a hora de se retirar, saber a hora de chegar, chegar junto, de entrar, entendeu? Tudo é equilíbrio, É isso. Será que tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Tem isso aqui? Eu não vi. Tem algo com paciência aqui também, tá? Eu não tô vendo nada de paciência em carta, mas tem muita carta de ouro. Tem algo com aprender a cultivar a paciência. A gente tem a Imperatriz, ela não tá grávida aqui, mas às vezes eu vejo... Porque tem uma foto... Desculpa, gente, eu sou fã da Beyoncé. Tem uma foto da Beyoncé que eu acho que é a foto perfeita pra, sei lá, um conjunto de cartas de tarô, só que colocar ela como a Imperatriz. E nessa foto ela tá grávida dos gêmeos. Tem algo com ter paciência aqui. Tem algo com nutrir. Porque assim, a grávida, ela precisa ser paciente, né? Ela tem que esperar nove meses para o bebê nascer. Então tem algo com você saber esperar. E saber esperar, gente. Vocês com certeza sabem do que eu tô falando. Saber esperar é penoso, é doída. Poucas pessoas têm a manha de saber esperar. E eu não culpo vocês por ainda não terem... Se você já se aperfeiçoou nessa aqui, nessa arte da espera, 10. Perfeito pra você. Mas se você ainda não tem muita paciência, eu te entendo, eu te compreendo. E é de passinho em passinho, em grãozinho em grãozinho, que a gente consegue. Bom, agora a gente vai pegar essas cartinhas pra gente descobrir o que você precisava aprender. Na verdade, eu falei isso a tiragem inteira, né? Só que a gente vai ver diretamente nessas cartas. Elas são tão grandes, eu adoro elas. Vamos lá. O que vocês precisavam aprender com essa situação? Com essa pessoa? Ou com essa relação? Esse lugar? O que vocês precisavam aprender? Três. O que vocês precisavam aprender com isso? Mais uma? Muito obrigada. No fundo do deck a gente tem furacão, toda a tempestade acaba. Tudo tem um fim. Tem algo com tudo tem seu fim, tudo tem seu começo. Eu não sei, eu não tô sabendo explicar direito, mas vamos lá. A primeira coisa que você precisava aprender com isso é perdoar. Ó, vermelha, perdoe. Peraí que eu vou levantar pra eu ter certeza de que... Ai! Pra eu ter certeza de que a câmera tá pegando. Ai não, a ring light vai acabar comigo. Deixa eu deixar o livrinho aqui. Será que vocês estão vendo direito? Perdão, gente, perdoa. Pronto. Ai não! Ai! Assim tá melhor. Vamos lá. Vermelha, perdoe. Olha que linda. A menina tá meio desconsolada, né? Vamos ler comigo que eu leio de uma forma meio bianca. Mas vamos lá. Você está guardando o rancor de alguém na sua vida. Talvez seja uma pessoa amada ou talvez seja de você mesmo. Essa carta não é pra lhe dizer que você precisa aprender a perdoar. Não! Perdoe os seus próprios... Vermelha, perdoe. Você está guardando o rancor de alguém na sua vida. Talvez seja de uma pessoa amada ou talvez seja de você mesma. Essa carta não é pra lhe dizer que você precisa aprender a perdoar. Não! Perdoe nos seus próprios termos se e quando você se sentir pronta pra isso. ela é simplesmente um empurrãozinho para que você pense se agora não é esse momento. Não deixe o perdão ser uma obrigação mas uma esperança vermelha e brilhante que ajuda você a atravessar as noites de insônia. Nossa! Que lindo! Vamos ver a outra. Deixe ir! Por isso que eu dei uma risadinha quando eu estava tirando a carta. Porque eu falei disso, ó. A primeira coisa que eu olhei quando eu comecei a tirar, gente, foi esse caminho aqui. Tem algo com deixar ir. Deixe ir. Olha como é que a árvore está pegando fogo como a menina está tipo caramba, pegou fogo. Eu amava essa árvore. E agora? Dezoito. Árvore, deixe-as ir. Você frequentemente assume a dor dos outros e costumava pensar que é porque sente empatia por eles mas já não está mais certa disso. Às vezes parece que as pessoas estão despejando as emoções delas em você e não lhe dão nada em troca. Às vezes nos sentimos como se tivéssemos herdado a dor dos outros que vieram antes de nós na nossa árvore genealógica. Essa é a permissão para que você deixe essas dores irem embora. Afinal, a sua vida é sobre você não sobre o que os outros esperam que você carregue para eles. Nossa. Nossa. Meu Deus. Nossa. Pô, gente. Se eu li de uma maneira bianca vocês me perdoem mas se você puder voltar no início de que eu comecei a ler sobre essa carta e ouvir de novo eu vou ficar muito grata porque esse recado aqui é muito forte. eu estou parecendo uma crente mas ele é muito forte realmente sério escuta de novo e por último mas não menos importante a gente tem raiva defenda-se 16 não há outra maneira de dizer isso pessoas na sua vida estão querendo queimar você numa fogueira talvez você não tenha dado algo que elas queiram ou não deixou que elas continuassem se comportando mal por isso elas estão tentando destruir a sua reputação eu não falei que tinha algo com tomar cuidado com o que você falava sobre a sua vida ou sobre qualquer que fosse essa situação aqui tenha certeza de que a sua reputação ficará intacta o silêncio pode ser efetivo mas não é esse o caso agora fale alto e deixe-as provar um pouco de sua raiva pode ser que essa pessoa tenha vindo para a sua vida para te ensinar a como lidar com a raiva não só engolir mas como colocar para fora para alguns aqui vocês podem ter desenvolvido o dom da escrita que interessante eu só vi isso agora se não a escrita pode ajudar vocês escrever poema ou escrever o que você está sentindo num papel não precisa queimar depois porque é sempre bom quando a gente faz uma evolução e aí a gente lê o que a gente escreveu no passado e a gente vê caramba eu não acredito eu estava sentindo tanto nessa época e eu consegui superar tudo isso para alguns vocês podem usar isso a favor da comunicação de vocês vocês podem catalisar isso aqui e usar isso a favor de vocês em algum tipo de comunicação também porque não escrever sobre o que você sentiu nessa relação e outras pessoas se identificarem com isso isso pode ser um livro pode ser fazer um canal no youtube porque não no twitter fazer tweet sobre isso pode trazer algum tipo de renda ou algum tipo de benefício não só material mas fazer bem para o seu coração para o seu peito enfim essa é a tiragem de hoje muito obrigada por me acompanhar até aqui não se esquece de dar o like um beijo e até a próxima oi pessoal que escolheu o montinho número 2 que se eu não me engano era sacerdotisa e a letra M vermelha tudo bom com vocês? vamos para a tiragem por que essa pessoa entrou na minha vida? o que eu precisava aprender com isso? por que ele ou ela entrou na minha vida e o que eu precisava aprender? é de cara de cara olha só tem uma situação aqui de alguém que entrou na sua vida para você aprender a lidar com manipulação e chantagem emocional tá? tem algo com manipulação chantagem emocional e inveja infelizmente às vezes até em relacionamento amoroso a gente não espera isso né? mas as pessoas têm inveja da gente e isso aqui pode não ser você pode estar vendo por outro motivo né? eu estou colocando como se fosse relacionamento amoroso mas você pode estar vendo para um familiar para um amigo é aprender a lidar e a enxergar a inveja criar malícia principalmente em relação a chantagem emocional e a manipulação emocional ok? por que entrou na minha vida? o que eu precisava aprender com essa pessoa? ok? eu comecei a ouvir uma música de um filme da Disney não sei que filme é é necessário somente o necessário que música é essa, gente? é do... não sei, gente é filme da Disney de criança mas mas bom talvez tenha algo com aprender a carregar contigo somente o que é necessário tanto de sentimento quanto de sobre pessoas ao seu redor ou sobre se expor expor somente o necessário aqui tem algo bem forte também eu não vou usar essa carta mas no fundo do deck a gente tem tem algo com saber que alguns obstáculos alguns momentos da nossa vida eles parecem pavorosos e que nunca vão passar mas às vezes o leão é só um gatinho às vezes o problema é menor do que o que a gente cria o que a gente acha na nossa cabeça aqui também tem algo com dar e receber tem algo com equilíbrio em troca é aprender essa pessoa pode ter vindo para a sua vida para te ensinar a doar o mesmo que você está recebendo caramba aqui vocês passaram por uma transformação intensa a gente tem a torre tá aqui essa pessoa pode ter vindo para a sua vida para te ensinar a se comunicar melhor está parecido com o montinho número 1 mas está diferente tem algo com se tratar melhor se comunicar melhor com as pessoas e se permitir fazer mais parte é do mundo aqui tem alguém que estava muito frio ou estava muito isolado essa pessoa pode ter vindo para a sua vida para descongelar o seu coração desculpa falar assim na cara na lata mas tem algo com descongelar ou despertar algo que sempre existiu dentro de você a gente pode estar falando de beleza você podia estar há muito tempo vivendo a vida sem ligar para a sua aparência ou sem ligar para a sua personalidade de tipo você melhorar como pessoa e aí essa pessoa chegou na sua vida e você passou a se preocupar em ser uma pessoa melhor ou em se vestir de uma forma melhor ou de agir de uma forma melhor sabe tem algo com alguém tem um tique aqui bem forte hein gente enfim tem algo com a pessoa descongelar algo que estava petrificado sabe o que eu estou vendo a Bela e a Fera é a Bela e a Fera a Bela Adormecida não é a Bela Adormecida é a Bela e a Fera no filme da Bela e a Fera eu não sei se vocês lembram né mas a Fera era insuportável e aí a Bela chegou na vida dele e ele começou a se tornar uma pessoa amável mas não é que ele se tornou isso sempre teve dentro dele só que adormecido porque ele passou a enxergar a vida como se fosse horrorosa por conta da magia que a bruxa soltou lá nele né porque antes disso ele realmente era um cara mimado um cara babaca mas ele tinha amor pela vida e aí esse amor petrificou quando ele se tornou uma fera gente aqui tem algo muito forte com manipulação saber reconhecer manipulação aqui tem algo forte com você se tornar uma pessoa mais analítica não tô falando racional e fria mas só aprender eu tô ouvindo a Elis Regina falando vivendo e aprendendo a jogar não é jogar com os sentimentos das pessoas mas é saber se colocar na hora certa do jeito certo da forma correta eu não tô entendendo direito explica melhor tem algo com caminhar caminhada o que que é eu não entendi o que vocês estão mostrando isso tem alguma coisa que você tem que pode ser da sua personalidade quando eu falo personalidade pode ser um dom um talento ou algo que você é que você não tá utilizando e talvez essa pessoa tenha vindo pra sua vida pra você meio que sabe voltar a usar dá um exemplo você desenha pra caceta e aí você tinha deixado isso totalmente de mão porque a vida acontece e a gente tem contas pra pagar tem obrigações e na sua cabeça desenho não poderia te ajudar a pagar nada daí estão pedindo pra você voltar a se comunicar com uma coisa que você petrificou que você deixou pra trás aqui essa pessoa pode ter aparecido na sua vida também pra te fazer com tranquilidade saber sair de situações sabe sair das situações da melhor forma sem briga sem estresse sem desgaste sair da melhor forma pra você e pro outro em alguns casos vocês podem ter machucado a pessoa não é pra todo mundo mas tem alguém aqui que sabe que machucou que magoou o outro se esse for o seu caso é talvez essa pessoa tenha aparecido na sua vida pra você aprender a ter mais compaixão com o outro saber tratar os sentimentos dos outros não ser tão frio tão rígido tão rígida levar em consideração o que a outra pessoa sente não só o que você sente e o que você quer não é pra todo mundo né gente aqui também tem algo com saber se comunicar melhor que eu já falei vou falar de novo e não magoar as outras pessoas talvez a sua comunicação possa magoar de alguma forma e você não estava percebendo que você estava magoando com o que você estava dizendo ou você estava escutando muita coisa que estava te magoando e estava ficando quieta estava ficando quieta e aí isso aqui veio pra você ter tipo um ó o que que é isso? você não tem o direito de falar assim contra as pessoas porque isso vai magoar e você também não tem que ficar ouvindo patifaria dos outros porque você não é saco de pancada porque entrou na minha vida e o que eu precisava aprender com essa pessoa pra alguns essa pessoa entrou na sua vida pra te tirar de uma mesmice pra te tirar de casa literalmente pra fazer você aproveitar mais pra enxergar na verdade a beleza da vida a beleza de viver não entendi eu tô ouvindo aquela música vou sendo como sou é vou sendo como sou mistério do planeta porra de novo o rei de espadas de novo embaixo do rei de espadas tá peraí obrigada aqui a gente também tem o caso de alguém que tava agindo muito com a cabeça tava agindo muito com o racional uma pessoa que tava calculando tudo querendo manipular todas as situações ter controle sobre tudo não se tem controle de nada nessa vida gente imagina algo que você acha que você tem controle você não tem entendeu e talvez seja por isso que essa pessoa apareceu pra você pra você ter a noção de que você precisa se entregar mais viver mais tem algo com se conectar mais com o mundo lá fora não só com a natureza tem algo aqui com a natureza forte também tem algo com se conectar mais com o lado de fora não só da sua cabeça mas da sua casa tem algo com parar de racionalizar tanto e se permitir sentir pra quem não é o caso de manipulação né aqui tem saber identificar quando está sendo enganado enganada quando está sendo manipulado ou manipulada e aqui a gente tem algo com querer controlar tanto na situação a ponto de eu tô vendo uma criança com a mãozinha bem fechada assim sabe quando a criança agarra uma coisa e ela não solta fica com a mãozinha bem fechada só que dentro da mão da criança tem uma flor e a criança queria que a flor ficasse inteira só que como a flor ia ficar inteira se a criança amassou a criança apertou entende o que eu tô tentando dizer tem algo com você viu uma oportunidade linda uma coisa muito bonita e você queria pra você só que você apertou com tanta força que despedaçou a mãe oh meu Deus aqui também tem algo com ficar esperto ou esperta em relação a pessoas que não tem certeza de nada essa pessoa pode ter vindo pra sua vida pra você perdão gente esse nome é pra todo mundo tem algo com perda de tempo eu ouvi aquela menina falando ah essa votação não vai mudar nada é tudo uma perda de tempo sabe aquele meme da menininha falando uma perda de tempo eu acho que é uma perda de tempo então tem algo com você saber identificar o que é uma perda de tempo de energia e de sentimento e o que não é também tem algo com dúvida tem algo com você saber identificar se a pessoa está com dúvida ou não se a pessoa está te enrolando ou não entende aqui tem os dois lados da moeda a pessoa que fez sofrer e a pessoa que sofreu estão vendo a minha vizinha abrindo a janela toda hora não é porque ela é fofoqueira não eu acho que ela tem toque ou ela está arrumando alguma coisa vocês tem toque porque quando eu comecei a tirar um negócio aqui veio um tique no olho muito forte estresse pode ser aprender a lidar com estresse mais calma mais tranquilidade aqui tem algo com ansiedade também ficar criando na sua cabeça é um problema que é maior do que ele realmente é tem algo que é mínimo é pequeno e a sua cabeça ela trabalha tanto ela é tão ágil ela é tão ativa que ela transforma isso num no megazord sabe quando você assiste Power Rangers e aí tem aquele bicho enorme que entra na cidade que é do tamanho de um prédio e aí vai estourando tudo batendo e quebrando em tudo você está vendo uma situação que é tipo um gatinho bebezinho como se fosse um Godzilla sabe como se fosse um monstro gigante entrando na cidade destruindo tudo tipo o Evangelion mas não é isso entendeu tem algo com cuidado com a forma exagerada que a sua cabeça lê as situações tá alguém aqui lê tarô lê carta ou tem mediunidade aflorada baralho cigano trabalha com guias mas é especificamente para quem lê carta estão pedindo para você maneirar em ler carta para você mesmo porque você pode tirar as suas conclusões pendendo porque querendo ou não quando a gente tira a carta para a gente a gente pende sim tá a gente pende a ler o que a gente quer ler infelizmente e aí estão pedindo para você dar um tempo disso dá um tempo de tirar a carta para você ou se não você não tira a carta dá um tempo de ficar vendo vídeo de tarô o tempo inteiro sobre esse assunto porque a sua cabeça vai chegar no momento em que você vai dar pino você vai dar ponto entendeu você vai ficar lê lê dá um tempinho para você respirar eu não estou nem aí se outro tarólogo não vai gostar gente vídeo de tarô não é para você ficar assistindo a rodo não você precisa soltar um pouquinho eu sei que vocês adoram ver meus conteúdos e os conteúdos das outras pessoas mas não é algo para você fazer todos os dias gente vídeo de tarô é para você ver quando você precisa de um acalento de uma resposta tirar uma dúvida e tirar uma dúvida a gente não fica o tempo inteiro tirando dúvida a gente tira dúvida uma vez ou outra porque é uma dúvida entendeu aqui tem gente que é muito sério que leva a vida de uma forma muito séria e talvez essa pessoa possa ter aparecido na sua vida para te fazer se divertir se abrir mais um pouco tem muita a vida tem muitas coisas que você ainda não experimentou e talvez seja por isso que essa pessoa cruzou o seu caminho para você ter vontade de experimentar mais aí eu estou ouvindo alguém falando assim é mas a pessoa me fez perder a vontade né que me traumatizou não existem só experiências traumatizantes gente experiência é experiência tanto boa quanto ruim tem alguma coisa na minha parede que está me incomodando pode ter algo em relação a sua aparência que você não aceitava e talvez isso possa ter te atrapalhado tem algo com você pode ter crescido se sentindo o patinho feio a patinha feia e aí você já virou cisne há muito tempo só que você não aceita isso aí você acha que qualquer defeitinho mínimo vai todo mundo ver vai todo mundo é te sabe te colocar numa situação de vexame tem algo com não aceitar a própria beleza ou o próprio corpo também infelizmente tem algo com essa pessoa pode ter aparecido na sua vida para você se aceitar se ver de uma forma mais bonita se aceitar do jeito que você é não é tipo ah tá essa pessoa apareceu e a pessoa gosta de gente loura só que eu sempre fui morena e sempre amei ser morena a vida inteira então agora eu vou estragar meu cabelo e vou ser uma loura platinadona porra não é isso também né galera se a pessoa gosta de loura 10 problema dela se realmente gostar de você vai aprender a amar morena tô falando isso morena loura mas é pra homem e pra mulher tem algo com você não tem que se adaptar ao que o outro ama você é assim e ponto sabe não existe isso de ficar se adaptando ao outro se você ficar se adaptando a toda pessoa que aparecer na sua vida quem você vai ser você não vai ser ninguém nunca porque em cada momento você é uma coisa diferente você nunca vai ter certeza de quem você é o que você precisava aprender nessa situação nossa aqui vai ficar no fundo né porque ali tem uma das possibilidades a hum está aberta ou aberta para possibilidades que é ai caralho sim gente aqui tem gente que estava muito preso muito fechado com o coração petrificado essa pessoa apareceu pra você ter uma emoçãozinha na sua vida pra você curtir mais a vida pra você se permitir sentir e ter experiências novas aqui tem algo muito novo com se permitir ter experiências novas aqui também tem algo muito sério com pessoas que mentem tá aprender a ser um detector de mentiras e não ter pressa vocês tem ansiedade aqui né um beijo pro pessoal da ansiedade que eu também tenho e aí a gente fica naquela de ai quando vai acontecer como que vai acontecer ai dá-lhe vídeo de tarot dá-lhe tira a carta pra si mesmo e ai nisso de querer saber mais você trava todo o processo todo o rolé caramba cuidado com a sua mente o ponto principal aqui é a forma que a sua mente enxerga as coisas sendo você uma pessoa mega racional ou não cuidado com a forma que a sua mente apresenta pra você as coisas nem tudo que a sua mente diz é verdade eu tô ouvindo o Tim Maia falando assim me dê motivo pra ir embora é a sua mente a sua mente querendo te dar motivo pra não fazer o que você deveria fazer que é se divertir ou que é se permitir entrar num relacionamento ou que é deixar um relacionamento pra trás que não está te fazendo bem porque a pessoa te manipula porque a pessoa é cínica sonsa, suja entendeu? sinceridade ser sincero com o que você sente e ser sincero em relação a que você sabe que o outro sente se você sabe que o outro não sente tanto por que você vai mergulhar de cabeça e se você sabe que você não sente tanto por que você vai dar esperança pra pessoa juízo esse juízo eu não tô vendo nem de equilíbrio porque a gente tem o equilíbrio da balança de libra no juízo mas não é isso que eu tô vendo aqui é juízo de você ter juízo tem gente aqui que se deixa enganar muito facilmente e tem gente aqui que tem medo de ser tem tanto medo de ser enganado que a mente trabalha num loop exaustivo e aí a pessoa tá a ponto de dar pino de ficar doida aqui tem aprender a ser sincero consigo mesmo com o que você sente e com o outro aprender a falar a verdade e aprender a descobrir a verdade porque nem só de saber falar a verdade a gente vive a gente também tem que saber ter o a intuição o senso não é bem o senso mas é o feeling sabe de saber se a pessoa tá sendo sincera ou não pode ser isso gente a mente de vocês é espetacular mas é como se quando se trata de amor a mente de vocês jogasse contra vocês a gente tem em suas mãos preguiça tem algo aqui com energias tanto masculinas ou femininas que não tem coragem de dar o primeiro passo tem algo de ai eu tenho medo de sofrer algum tipo de represália ou algum tipo de vexame ou a pessoa sei lá me humilhar de alguma forma ou a pessoa me diminuir ou a pessoa falar o não de uma forma muito grotesca isso me traumatizar e ai você vai empurrando com a barriga tipo ah tô gostando de fulano mas se eu for falar pra fulano acho que o fulano não vai querer ele ainda vai fazer chacota comigo isso vai doer muito então eu vou ficar aqui 20 anos seguidos gostando de fulano sem falar nada pra alguns o aprendizado aqui tem a ver com comunicação tem a ver com a forma que a sua cabeça reage e enxerga te põe pra enxergar as situações e a forma como você se comunica ou como o outro se comunica pra você pegar tanto coisa boa né se a pessoa é bacana ou se a pessoa é ruim eu falei pra caceta nessa daqui acho que ela tá com a boca cansada tem mais alguma coisa que eu não tô vendo tem muito forte aqui gente que tem medo de dar o primeiro passo ou gente que tem medo de mostrar de demonstrar primeiro sabe que bobeira eu tô ouvindo eles falando que bobeira você podia estar tão longe se você se permitisse não é fácil gente é muito fácil pra mim chegar aqui e falar vai lá no fulaninho de tal e fala pra ele que você gosta dele desde a época do jardim de infância é fácil quem vai ter que assistir sou eu né que eu só vou ler o comentário aqui não vai ser eu que vai ouvir o não se a pessoa disser um não ou que vai se decepcionar de alguma forma se descobrir que fulaninho não era tudo isso mas tem algo com se abrir você não precisa chegar em todo mundo né sendo homem ou mulher você não precisa ir chegando em todo mundo mas só tá mais aberto que aqui vocês estão muito fechados e é a cabeça de vocês que faz vocês ficarem tô falando no português correto? é a cabeça de vocês que faz isso acontecer que faz vocês ficarem isolados distantes ou demonstrarem pras outras pessoas que você não se importa que você é frio sabe nossa eu ouvi a palavra indigno tem gente aqui que se acha indigno de receber amor que fofoca é essa vem aqui na minha casa pra eu te dar três tapas na cara que que é isso é doido indigno de ser amado indigna de ser amado que que é isso gente vocês estão malucos não existe isso até a pessoa mais xexelenta dessa terra me veio uma pessoa na cabeça não vou falar porque depois vão falar que eu tô fazendo campanha política até a pessoa mais xexelenta dessa terra tem direito de ser amada vocês também tem não tem só treva nas pessoas até na pessoa que a gente acha que só tem treva tem um pouquinho de luz ou muita luz né equilíbrio não sei porque eu tô falando isso mas enfim vamos lá o que você precisava aprender com essa situação são em três cartas o pessoal do monstro número dois precisava aprender com essa situação três cartas que é essa então eu tô ouvindo moça do corpo dourado do sol de panela tem algo aqui com o corpo gostar mais do seu corpo da casa que você vive não é só a casa física né porque tem gente que não gosta da casa que vive tem vergonha mas também a gente tá falando da casa que você é sabe seu corpo suas pernas seus braços seu bumbum sua barriguinha sua boquinha aprender a gostar mais de você mesma dessa forma vamos lá leoa deixa eu levantar porque eu quero saber se a câmera vai pegar direitinho né vamos lá a gente tem leoa será que ai não tá estourado só um minuto gente perdão perdoa tá perdoa tia ai tá uma merda mas vamos produção me ajuda porque na hora do ai meu deus peraí gente será que agora vai ficar melhor não tá meio uma merda mas eu vou continuar assim mesmo a gente tem leoa você ganhou suas marcas se eu não me engano é aqui né que a menina tem umas marquinhas de estria e eu acho que essa carta é meio que tipo cara tenha orgulho de como seu corpo é sabe mesmo você tendo marcas marcas no seu corpo que você adquiriu com o tempo que você não gosta eu já vou ler o significado né que não é isso que eu tô falando mas mesmo que tenha marcas no seu corpo que você não gosta ou que você não goste do seu corpo seu corpo tem uma história sabe ó eu vou dar um exemplo pra vocês muito íntimo muito particular de corpo tá não sei se é pra todo mundo isso aqui que eu vou falar mas eu já tive muitos momentos em que eu fui muito magra e momentos que eu fui muito gordinha inclusive eu estou num momento que eu tô com uma bela de uma pancinha e o corpo ele tem que se adaptar né então tem aquele efeito sanfona eu tenho muita estria muita celulite porque né sou mulher sou brasileira coxinha tá aí mas o ponto é todos esses momentos em que eu emagreci muito e que eu engordei muito eu tava passando por situações estressantes e horríveis eu tenho noção de que a comida foi uma válvula de escape pra mim então o meu corpo tem estria tem celulite tem sei lá coisas esquisitas que a gente acha que não deveria ter mas eu sei exatamente o porquê que eu tenho isso eu lembro que quando eu perdi o meu pai eu perdi muitos quilos daí eu fiquei seca chupada e quando eu tinha perdido a minha mãe eu comi muito e aí eu engordei de uma forma absurda então tudo isso é história do meu corpo entende eu não tenho por que me odiar por ser assim se eu sei que o meu corpo sofreu essas alterações porque eu estava passando por momentos pesados entende e também tem aquilo de ai mas eu tenho nariz batatinha odeio meu nariz cara o seu nariz é a junção de duas pessoas que te amaram muito que é o seu pai e a sua mãe como você pode odiar isso tá tudo bem seus pais podem não ser pessoas legais mas alguém ai tem um traço desses ou seu pai ou a sua mãe e ou seu pai ou a sua mãe foram não é isso ou seu pai ou a sua mãe vou explicar melhor alguém tem o nariz batatinha daí pra você ter um nariz batatinha eu estou dando exemplo não estou falando que vocês tem isso significa que alguém com nariz batatinha foi muito amado a ponto de ter um filho de se juntar com uma outra pessoa e ter um filho entende o que eu estou tentando dizer porque as vezes a gente acha que tem traços no nosso corpo sendo homem ou mulher porque homem também tem insegurança que não são amáveis que são nojentos repugnantes sendo que se você tem esses traços é porque você herdou de alguém e alguém com seus traços foi muito amado a ponto de você nascer porra era isso que eu queria falar vocês me entenderam não é como é que eu vou explicar isso chega me deu calor aqui é pra você respeitar aceitar e ver com beleza quem você é porque tem amor nisso até no traço que você não suporta que é o seu nariz ou a sua boca ou o seu cabelo tem gente que ama o que você tem o que você é e é por isso que você está aqui hoje entende? ai vamos lá 13 leoa você ganhou suas marcas naturalmente às vezes com o crescimento vem também um pouco de medo você foi incrivelmente longe e deve se orgulhar da pessoa que se tornou pense nas suas cicatrizes não como uma lembrança da dor que você suportou no passado mas como uma prova de que você pode sobreviver a qualquer coisa pica perdão pelo problema mas porra pica pica você ganhou suas marcas tá vendo? toda a marca que a gente tem tanto fisicamente quanto emocionalmente é resultado de alguma coisa que você superou você pode estar no processo de superar ainda mas vai superar entendeu? você vai sobreviver você não vai morrer por causa disso ai temos banquete desculpa a iluminação tá péssima assim fica melhor banquete diminua o ritmo e celebre a si mesmo a si mesma tem alguma coisa aqui com autoestima por isso que eu tô fazendo esse discurso vamos lá não gente vocês que tiram carta compra esse esse baralhinho aqui eu vou até mostrar a capinha pra vocês ele é um amorzinho sério mesmo é a coisinha mais fofinha do planeta e vem com um livrinho né que tem as explicações ó esse aqui pra quem quiser comprar em algum lugar ele foi muito baratinho se eu não me engano eu não paguei mais de 30 reais nele eu ainda ganhei uma camiseta sério mesmo ele vale muito a pena tá quem quiser tirar print um, dois, três e banquete diminua o ritmo e celebre a si mesma às vezes a vida fica muito agitada e o inevitável acontece esquecemos de dar um tempo e celebrar o que merece ser celebrado certifique-se de que você faça isso a partir de agora se nunca paramos pra reconhecer plenamente tudo que bom tudo de bom que temos então as coisas ruins podem nos derrubar de uma forma mais dura do que aconteceria se tivéssemos celebrado tem algo com você reconhecer o seu próprio valor tipo parar um tempo parar um pouquinho de dar ouvido o que a sua cabeça diz sobre você mesmo ou sobre você mesma e ter uma outra visão sobre quem você realmente é porque a nossa cabeça engana muito a gente às vezes a gente acha que é feio quando na verdade a gente é muito bonito ou a gente acha que ninguém liga pra nossa personalidade ou pra quem a gente é quando na verdade as pessoas se inspiram na gente sabe vocês precisam pegar mais leve com vocês talvez essa situação venha mostrando isso talvez essa pessoa mesmo se foi uma pessoa que te magoou essa pessoa pode ter dado a entender ou pode ter dito é isso que eu tô falando pra você de que você deveria se cuidar ou se enxergar com mais carinho com mais amor e dar menos ouvidas para nós que vocês têm por último mas não menos importante a gente tem 40 que eu ainda não vi o que é nossa um cheiro de baunilha vamos lá deixa eu trazer a cartinha manhã o mundo espera por você ai que bonitinho pena que a luz tá estourada manhã o mundo espera por você você está viva certamente você acorda faz o que é preciso ser feito durante o dia e vai dormir ai começa tudo de novo você está vivendo mesmo vivendo de verdade não foi aqui que eu falei do carpe diem de aproveitar o momento acho que você precisa ouvir isso mais do que nunca sua vida é incrivelmente preciosa lá fora o mundo espera por você agora é a hora de criar bons momentos e aprender a guardá-los quando eles aparecem tem algo com se permitir não só sair mais mas ter mais experiências se permitir viver talvez essa pessoa tenha entrado na sua vida pra você aprender a se permitir viver ai essa pessoa é uma situação né isso pode ser uma situação enfim essa foi a tiragem do montinho número 3 muito obrigada por me acompanhar até aqui não esquece de dar o like um beijo e até a próxima oi pessoal que escolheu o montinho número 3 que é a letra W verde e que era a carta dos amantes e se a minha mente não tá enganada vamos descobrir por que essa pessoa entrou na sua vida e o que você precisava aprender com isso olha só aqui tem uma pessoa que ela pode te irritar de alguma forma porque eu tô fazendo assim ó pá 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 com um negocinho eu tô ficando irritada e aí eu tô tipo cara por que eu tô fazendo isso é uma pessoa que podia te irritar de propósito não é pra todo mundo óbvio mas fazer uma pessoa que fazia coisas pra te irritar propositalmente pra te tirar do sério ok por que essa pessoa entrou na vida do pessoal do montinho número 3 que é o W verde que essas pessoas precisavam aprender com ele ou com ela nossa uma lição mandada pela espiritualidade não esquece que tá tocando no fundo eu espero que vocês não consigam ouvir esse prédio é uma zona né porra vamos lá caramba por que essa pessoa entrou na sua vida o que você precisava aprender foi uma lição espiritual eu ouvi lição kármica não acredito que seja pra todo mundo e eu espero que não porque né lições kármicas são doloridas mas aqui tem algo com a pessoa a pessoa a pessoa te espizinhar de alguma forma te irritar de alguma forma propositalmente tem algo com você não devolvendo a mesma moeda aqui a gente tem alguém que pode ter entrado na sua vida querendo te controlar ou querendo não é bem controle que eu tô vendo é mais um faz isso faz aquilo vai pra lá vai pra cá sabe ditar o caminho que você deveria seguir sendo que né o caminho da sua vida é seu quem tem que ditar as coisas é você aqui também tem relações com muita discussão com muita briga sabe muita discordância muito mal entendido e também tem aquilo de estamos num relacionamento ou não estamos o que estamos fazendo porque eu tô aqui porque você tá aqui o que você quer de mim o que eu quero de você falta de certeza aqui essa pessoa pode ter entrado na sua vida pra te ensinar algo sobre lealdade fidelidade pra te ensinar algo sobre como agir como reagir na verdade quando não só a pessoa te tira do sério mas quando vocês discordam de algo discordância tô vendo duas pessoas uma de costa pra outra calma aí galera posso me precipitar e falar besteira mostra pra mim aqui tem alguém muito teimoso muito teimosa tem algo com não fazer o que o outro quer porque as coisas precisam ser do meu jeito o que essa pessoa precisava entender então tinha alguém sendo fiel e uma outra pessoa né alguém exigindo fidelidade exigindo proatividade dentro de um relacionamento tipo exigindo que você fizesse algo ou exigindo você exigindo que o outro fizesse mas não se doando da mesma forma ou tinha algo com independente do tipo de parceria que você essa pessoa tinha alguém dava mais e alguém dava menos tinha sempre briga porque aqui eu tô vendo uma coisa que meu Deus do céu muitas pessoas brigando e muitas pessoas se envolvendo no que não é da conta deles pode ter até elemento externo pessoas falando metendo bedelho aonde não é chamada ou chamada aqui tem falta de noção porque o meu vizinho sem noção tá cantando bem alto e me vê falta de noção alguém que não tinha noção do que tava fazendo e quando eu falo noção do que tá fazendo é noção de que tá magoando machucando o outro ou se fazendo de que não sabia que tava incomodando a outra pessoa eu sinto muito se a música tá tocando no fundo porque esse meu vizinho ele é perturbado pelo diabo tadinho ele tá passando por um luto ele perdeu a vozinha dele aí a forma dele de lidar com isso é com a música mas ele bota muito alto o ponto é aqui a gente tem trocas injustas a pessoa pode ter vindo pra te fazer aprender nos três montinhos saiu isso entregar o que você tá recebendo no outro eu vou fazer a mesma coisa se eu estou te dando apenas isso aqui por que você vai me dar isso tudo de volta por que se eu só tô te dando um se eu tô te dando pouco você tem que retornar pouco pra mim né é o justo sabe essa música tá autônoma ô meu pai me ajuda aqui também tem algo com discussão briga tem algo com não cair na pilha do outro ou ter cuidado com o que vai falar da forma que vai falar porque a sua forma de falar pera tem forma de falar que afeta o outro machucar o outro sem ter a noção ter a língua de chicote não ter a noção que tá ferindo a outra pessoa e aqui a gente tem uma olha só eu vou falar uma situação que ela é muito não é pra muita gente tem algo com você sempre eu não sei se era você que fazia isso ou se era outra pessoa não tá claro aqui mas tem alguém que sempre magoava o outro falava uma coisa atravessada ou tinha uma atitude ridícula que obviamente sabia que ia magoar o outro mas continuava fazendo porque pensava essa pessoa é fiel a mim ela tá garantida essa pessoa vai ser minha amiga pra sempre ou vai ser meu filho minha filha pra sempre ou vai tá comigo sempre é o amor da minha vida e aí sabe por achar que tem uma conexão diferente com essa pessoa uma conexão mais íntima mais profunda seja de laço sanguíneo seja de amizade seja de relacionamento por achar que a pessoa sei lá uma gêmea é abusar do outro entende a pessoa pode ter feito isso com você ter achado que você estava garantido ou garantida na vida dele ou dela pra sempre ou você pode ter feito isso e isso foi desgastando o relacionamento porra esse cara ele vai me fuder peraí gente peraí vamos continuar graças a deus que ele desligou a música não sei se era ele mesmo devia ser outra pessoa esse prédio aqui gente é o mazona mazona boa pô quem entrou na minha vida que eu precisava aprender aqui tem conexão de outras vidas com certeza algo que a espiritualidade colocou no seu caminho porque vocês precisavam aprender alguma coisa com isso e aqui foi de forma dolorida que a gente tem o chicote e a torre nossa foi doído aqui né galera vidas passadas e qual é a última a culpa no final do que isso tá vamos lá aqui a gente tem uma situação primeiro de tudo tem algo com idealizar muito essa pessoa tem algo com ficar esperando que o que você idealizou sobre essa pessoa ou sobre essa situação se torne realidade sendo que isso tá dentro do seu coração e da sua cabecinha então essa situação veio pra sua vida pra você aprender a colocar o pé no chão e ir de encontro com o que a pessoa pode te oferecer e não o que você gostaria que a pessoa te oferecesse isso tá muito forte nessa tiragem hoje porque isso já saiu se eu não me engano na primeira tem algo com esperar sonhar muito imaginar muito como seria sei lá o relacionamento perfeito a pessoa perfeita sendo que isso não existe tem uma idealização muito grande do outro e é talvez essa pessoa entrou na sua vida pra você parar de idealizar as pessoas até porque gente o outro não tem culpa do que a gente imagina espera e idealiza na nossa cabeça que essa pessoa possa ser a gente é o que é a gente é o que a gente consegue ser e isso serve pro outro também entendeu tanto pro bom tanto pro ruim sabe tem gente que em essência não é boa pra se ter um relacionamento e talvez seja a culpa da pessoa seja algo que a pessoa possa aprender né desenvolver só que não tem como você ficar esperando que a pessoa se torne o que na sua cabeça seria ideal se você sabe que alguém não é bom pra ter um relacionamento porque você fica esperando que essa pessoa se torne como ela é na sua cabeça sabe você faria isso pra alguém não responda se a resposta for assim não responda pelo amor de Deus você faria isso pra alguém se tornaria o que a pessoa espera de você eu espero que não porque aí você deixaria de ser você quem você de fato é pra ser o que outra pessoa gostaria e a vida é sua pra você ser quem você quer ser e não o que o outro espera de você nem seu pai nem sua mãe nem seu irmão nem seu marido seu namorado sua namorada sua noiva entendeu é pra você ser quem você pode consegue e quem você é quem de essência você já é não que o outro tá esperando aqui a gente tem sim mais uma vez eu vou falar uma carga espiritual entre você e essa pessoa eu não senti isso nos outros dois montinhos isso aqui tá muito forte eu não quero falar karma mas aqui tem algo dívida né dívida eu ia falar dívida de jogo mas dívida de vida passada que você veio o bebê chorando no fundo deve ter sido bem dolorida essa situação pra vocês né bem sofrida uma dívida de uma vida passada que vocês vieram completar ou pagar aqui nessa vida tá e não pense você que a pessoa também não sofreu porque isso foi também foi difícil pra ele ou pra ela ok aqui a gente tem algo com aprender a trabalhar em conjunto talvez você precise aprender que num relacionamento é aquilo do equilíbrio é aquilo de dar o que o outro te dá de volta um relacionamento as pessoas são uma equipe querendo ou não uma equipe de dois uma dupla de dois é aquilo do vamos juntos a gente tem que fazer junto pra isso funcionar eu tenho que me empenhar mas você também tem que se empenhar isso pode ser só um crush pode ser tipo você tá apaixonadinha por alguém essa pessoa também precisa querer pra isso dar certo não adianta você ficar imaginando na sua cabeça criando um cenário perfeito de como essa pessoa seria perfeita na realidade se a pessoa não quer ou se a pessoa não é nada do que você tá imaginando é uma via de mão dupla a pessoa coloca o esforço dela pra fazer isso acontecer e você também não é só um que tenta levar as coisas nas costas ok aqui teve relacionamento e teve uma pessoa que levou gente esse bebê coitadinho vocês estão sofrendo é isso? por isso que o bebê tá chorando muito porque no momento vocês estão sofrendo com com essa situação se é isso saiba que o que você precisava viver com essa pessoa aprender com essa pessoa já chegou ao fim você já passou por tudo que era necessário pra você ter uma visão maior sobre essa situação e sobre a vida no todo porque isso vai acrescentar algo na sua vida eu tô ouvindo agora você não entende porque mas lá na frente você vai entender esquisito a gente tá fazendo essa tiragem pra entender agora não lá na frente enfim aqui tem algo com lutar muito lutar tem luta entre duas pessoas então é tipo eu não quero ceder mas você também não quer e aí a gente fica nesse pé de guerra tem um forçar o outro a fazer algo que você não quer fazer e aí fica aquela valsa aquela luta infinita aquela guerra infinita aqui tem muita ansiedade muita, muita ansiedade tem coisas ocultas né aprender porque aqui tem algo com a sua intuição a sua intuição já te dizia qual ia ser o desfecho dessa situação aqui querendo ou não tá vocês podem se sentir enganados de certa forma mas eu tô ouvindo que ninguém aqui foi enganado no fundo no fundo você sabia como a história ia terminar você sentia dentro do seu peito aqui a sua intuição pode ter trabalhado bastante nessa situação e você pode ter feito ela florescer ou feito ela ficar mais ativa vivendo isso pode ter sido pra você confiar mais no que a sua intuição no que a sua espiritualidade te diz porque aqui tem gente que tem dom mediúnico sim eu esqueci de falar mas tem gente que é conectada diretamente à espiritualidade sente sabe das coisas mas prefere viver no mundo de Alice não é no mundo de Alice que vocês não são bobos mas é só ver o melhor das pessoas e ver o melhor das pessoas na maioria das vezes no mundo de hoje infelizmente gente é nocivo é nocivo a gente tem que ter a bondade no coração eu não estou falando pra ninguém virar pedra pra ninguém ser ruim mas a gente também tem que ter a razão junto com a bondade porque senão a gente só vai ser feito de ponto aqui tem algo com aprender a se comunicar também ou aprender a ler a pessoa não é ler a pessoa não é vender é que tem aqui vocês poderiam ter escondido coisas dessa pessoa ou vice-versa a pessoa escondeu coisas de você os dois se esconderam os dois esconderam coisas um do outro sabe que eu estou vendo que essa situação aqui ela foi inflamando por coisas pequenas nossa como é que eu vou dar esse exemplo olha só imagina que alguém faleceu só que essa pessoa ela faleceu por uma coisa muito boba vou dar um exemplo teve um problema na amígdala e aí não tratou e aí isso daí deu merda e aí a pessoa acabou morrendo é isso que eu estou vendo sabe alguém que morreu de infecção urinária quem morre de infecção urinária óbvio eu não estou tirando gente pelo amor de Deus se alguém morreu na sua família de infecção urinária ou você conhece ou você ama eu não estou falando que é uma morte ridícula mas é uma coisa que poderia ser tratada uma coisa que poderia ser cuidada se a pessoa sabe prestar essa atenção em algumas coisas aqui tem algo com um efeito uma finalização muito trágica para uma coisa muito pequena entende? eu não estou sabendo explicar o que eu estou vendo perdão eu estou ouvindo alguém dizendo que essa pessoa deixou manchas na minha vida deixou manchas no meu coração tem algo com achar que não vai conseguir esquecer essa pessoa nunca e de fato essa pessoa vai ficar gravada na sua memória não porque ela é a pessoa da sua vida ou porque você deveria continuar sofrendo ao lado dele ou dela mas porque você aprendeu alguma coisa muito importante com essa pessoa e eu não estou sabendo decifrar o que é aqui tem algo com términos também saber a hora de terminar a hora de dar tchau eu estou vendo um computador sendo programado para desligar a tal hora e o computador desligando do nada é hora de dar tchau não entendi muito bem vocês podem ter isso aqui pode ser terminado do nada ou a pessoa parou de falar com vocês do nada ou essa situação começou a ir ladeira abaixo do nada você não estava esperando aqui você colocou muito sentimento muito coração muita expectativa numa coisa que no fundo no fundo você sabia que não ia dar certo isso aqui é para sua reconstrução tem algo em você que você precisa reconstruir que veio abaixo com essa situação o que é isso? pode ser uma forma de enxergar as coisas ou enxergar as pessoas você tem uma forma X de lidar com a sua vida amorosa aí veio essa situação você precisou terminar ela para começar algo novo lidando com a vida amorosa de uma outra forma você costuma se doar muito nos relacionamentos daí você teve essa experiência ruim eu estou vendo aqui que não foi ruim foi horrível essa experiência horrível para na próxima relação que você tentar começar começar com mais equilíbrio fazendo o que o outro está fazendo indo com calma não se jogando de cabeça não se entregando logo de cara e sendo sincero aqui tem algo com sinceridade também que eu esqueci de falar sendo sincero com você e com o outro e sincero com o que você está sentindo na verdade porque essa é a maior lição era a intuição de vocês que precisava ser ativada você sente as coisas você finge que não sabe o que vai acontecer mas você sabe você sente a sua intuição é muito latente é muito forte porque você é conectada com seres espirituais com a espiritualidade de alguma forma vocês de copas duas vezes vocês sabem o que vai dar certo e vocês sabem o que vai dar errado ou por sonho aqui tem sonho para monitorar ou por sonho ou aquele sentimento que vem do nada e você não entende aquela tristeza aquela angústia aquela ansiedade que vem do nada que vocês estão vivendo tá tudo bem e aí vem aquele sentimento esquisito do nada ou por ouvir porque tem gente que escuta a coisa também eu não sou a única que escuta entende? tem muitas formas da espiritualidade e da sua intuição não só a espiritualidade mas o seu eu superior falar com você e você não escuta talvez essa seja a maior lição disso aqui você aprender a escutar a sua intuição ao seu eu interior aqui tem aprender a não aceitar uma forma torta do outro te tratar se o outro te destrata não é porque você ama a pessoa que você tem que aceitar ou vice-versa não é porque a pessoa te ama que você pode ficar pisando na pessoa aqui eu tô vendo aquela situação isso é muito específico teve alguém aqui que amou a outra pessoa com todo o coração mas só recebia a lapada era maltratado a pessoa falava de uma forma ruim rude torta com você ou não te valorizava daí você cansou e foi embora ou foi ao contrário você tinha aquela certeza de que a pessoa ia estar ali pra sempre e não dava valor a uma pessoa que tinha muito valor entende? alguém aqui tem rinite? tem alguma coisa inflamada, gente alguma coisa inflamada não entendi o que isso é pode ser o sentimento que você ainda tem em relação a essa pessoa você ainda guarda rancor guarda meu Deus vidas passadas e almas gêmeas meu pai isso aqui não tinha como fugir, né? a gente tem livre-arbítrio tem mas tem coisas na vida que a gente tem que viver tem coisas que a gente tem que aprender e pra gente aprender certas coisas é só vivendo vocês vão entrar numa fase bem mais leve tá? uma fase bem mais fluida da vida de vocês depois disso aqui caramba, gente vocês não estão vendo que tá vidas passadas e almas gêmeas eu vou botar bem assim pra vocês entenderem não é porque uma pessoa tem uma pessoa aqui rapidinho tem uma pessoa aqui que sempre me pede pra eu fazer leitura de chama gêmea é a Dary eu acho o nome dela é uma querida só que eu tenho muito medo de fazer porque nem todo mundo tem esse tipo de conexão daí você tá passando pelo meu feed e você vê lá chama gêmea e bate com o fulaninho que tá na sua vida e você vai ficar abitulado achando que é essa pessoa e aqui tem isso da alma gêmea é isso que eu quero falar eu tenho medo de fazer essa da alma gêmea pra não criar caraminhola na cabeça das pessoas porque nem todo mundo tem isso nem todo mundo veio na verdade pouquíssimas e raríssimas pessoas vieram pra viver esse tipo de conexão e eu preciso ter responsabilidade aqui a gente tem o caso de alma gêmea eu não tô tirando do meu cu tá saindo várias perdão desculpa estão saindo várias cartas falando sobre né dívida de vida passada karma de certa forma eu não queria falar karma porque eu acho karma meio pesado mas karma de outras vidas né uma ligação uma conexão de outras vidas talvez essa pessoa veio pra sua vida pra você entender que nem não é porque uma pessoa é sua alma gêmea vocês têm uma conexão especial com essa pessoa e eu posso estar falando de conexão espiritual mas eu também tô falando de laço sanguíneo tá eu também tô falando de amizade de amor não é porque você tem uma conexão especial com essa pessoa que essa pessoa possa te maltratar ou possa ficar na sua vida sendo maltratada pra sempre sabe não é porque você tem uma conexão com alguém que isso é feito pra durar pra sempre e não é porque você tem uma conexão com alguém que isso é certo de que vai durar pro resto da vida entende nada nada é certo nessa vida absolutamente nada graças a Deus aqui a gente tem forte pessoas que precisariam trabalhar com a espiritualidade tá talvez vocês tenham um chamado talvez essa história de vocês possa ajudar outras pessoas que possam estar passando pela mesma situação eu tô aqui falando de alma gêmea mas eu nunca vivi eu acho só uma vez só vivi de fato um relacionamento com a alma gêmea romântica tipo meu pai eu tenho certeza que ele era minha alma gêmea e eu conheci uma pessoa que a gente tinha muitas coincidências mas a gente nunca conseguiu ficar junto mas ter um relacionamento de fato pra eu falar pra vocês como é exaustivo cansativo ou as delícias que se tem no relacionamento de alma gêmea eu não posso encher a boca pra falar porque eu nunca tive essa experiência talvez vocês vieram ter essa experiência pra ensinar outras pessoas pra mostrar pra outras pessoas o caminho gente eu tô tendo uma experiência muito doída tá muito doída e pra alguns foi uma dor que vocês passaram no silêncio eu não sei pra quem é mas eu tô ouvindo alguma coisa com injustiça alguém foi injustiçado de alguma forma triunfo engraçado eu só não tenho essa carta agora aqui a gente tem um querer triunfar sempre vamos supor eu tô vendo muito duas pessoas que se desencontram o tempo inteiro e quando eu falo desencontro é tem valores diferentes modos de agir e de pensar diferentes daí as ações se desencontram pessoas que não se batem se amam mas não conseguem dar certo e aí tem algo de eu quero vencer essa discussão eu quero vencer essa situação aqui em que você me machucou mas eu vou te machucar mais e eu vou sair vitorioso ou vitoriosa sabe e aqui tem o esperar por sentir que essa relação essa conexão com essa pessoa era profunda espiritual e esperar que ela desse certo na sua cabeça criar uma expectativa muito grande de que tudo isso pudesse se desenrolar e dar certo sendo que essas relações que são espirituais que tem um propósito maior são as mais dolorosas não é que não é pra você não viver mas é pra você viver com o pé no chão com a consciência de que nada é pra sempre com a consciência de que coisas que a gente vem trabalhar de outras vidas elas raramente vão ser leves sabe tudo tem um porquê né é muito ridículo eu ficar falando ai tudo tem um porquê mas é verdade tudo tem um porquê e esses porquês eles não são bonitinhos como vendo numa série do Netflix entendeu são doídos talvez você fez alguma coisa pra essa pessoa numa outra vida ou vice-versa uma pessoa te fez alguma coisa e você veio cobrar agora sabe aqui tem uma lição espiritual o que você precisa saber desse assunto é que tinha algo maior esse encontro aconteceu por um motivo maior aqui também tem algo com trazer alguém ao mundo tá não é pra todo mundo é pra pouquíssimas pessoas mas você pode ter se reunido com essa pessoa pra trazer uma vida ao mundo tá a existência dessa vida tem um propósito maior do que a existência desse relacionamento aqui que não deu certo você pode sentir pra sempre que essa pessoa é a sua pessoa mas ela não é a única pessoa que é a sua pessoa entende a gente vive muitas vidas e a gente se encontra com muitas pessoas tá em muitas realidades não existe apenas a pessoa eu Bianca acredito assim né vocês podem acreditar diferente e eu adoraria saber o que vocês acreditam sobre alma gêmea e chama gêmea aqui nos nos comentários aqui pode ter situação de chama gêmea sim tá alma gêmea mas pode ter chama gêmea sim aqui foi uma situação dolorida pra caramba você vai ficar bem isso se você já não está tem gente que pode estar apegado ou apegada a esse sofrimento e tem gente que tá aprendendo né a catalisar o que sentiu e tornar isso algo maior ou algo melhor vamos supor com esse aprendizado tá se saindo melhor em relacionamentos hoje em dia não só amorosos mas com as pessoas ao seu redor com esse aprendizado tem gente aqui que pode criar arte com esse sofrimento com essa dor você pode fazer arte de alguma forma aqui tem música mas pode ser outra coisa pode ser ler carta por que não pode ser escrever desenhar tem algo com livro eu tô vendo uma menina com livro ali isso aqui não faz parte da tiragem mas é uma menina segurando um livro não vai dar pra ver porque eu sou idiota não foquei direito mas enfim tem algo com escrever sabe e é algo que você precisa usar a sua emoção tudo o que você sentiu pra poder fazer pra todo mundo isso da arte Bianca não talvez seja se empenhar depois de uma decepção muito grande se empenhar com todo o seu coração com toda a sua energia num projeto que você tenha sabe é tipo me decepcionei no amor vivi o que eu precisava viver com essa pessoa ou não vivi ou a gente não conseguiu viver mas a vida segue e eu tenho outros outras coisas pra conquistar outros planejamentos outras coisas pra voltar ao meu foco e agora eu vou voltar ao meu foco pra um projeto que eu tenho eu vou usar toda a minha força toda a minha raiva toda a minha tristeza ou toda sei lá o amor que eu tinha pra dar pra essa pessoa e eu não conseguir eu vou usar nessa situação aqui alguém aqui tem um projeto e esse projeto vai exigir essa força que você tava gastando nessa situação entende se você sente culpa o momento de você acabar com isso é agora tá a gente não sabe os porquês das coisas que acontecem na nossa vida e na vida das outras pessoas não é necessário sentir culpa tem alguém se martirizando por alguma coisa e não é necessário tem alguém aqui que também tá lutando contra algo contra enxergar ou aceitar alguma coisa talvez essa pessoa tenha seguido em frente você tá lutando contra isso contra enxergar que a pessoa seguiu em frente ou você tá lutando contra seguir em frente porque você acha que essa pessoa é a sua pessoa sabe e você deveria seguir em frente sem culpa nenhuma nem sempre a gente tem conexão espiritual com alguém nem sempre que a gente tem essas conexões pesadíssimas espirituais a gente tem que ficar com a pessoa eu, Bianca particularmente conheço poucos casos de pessoas que tem conexão bem forte e que permaneceram juntas eu posso estar errada mas é por isso que eu não gosto de me apegar a esses conceitos de alma gêmea porque a gente acaba sofrendo mais do que os outros sem achar que a pessoa é alma gêmea essa pessoa pode ser muito teimosa turrona e birrenta não é porque o bebê tá chorando não é porque tem algo com a pessoa fazer o que quer na hora que quer ou você fazer o que quer na hora que quer sem ligar pro sentimento do outro e talvez seja isso que você veio aprender também nessa relação aqui levar em consideração o outro e aprender a se colocar a ponto do outro levar você em consideração respeitar você tem alguma coisa aqui muito forte com birra o que essa pessoa precisava aprender em três cartas por favor é a segunda vez que isso vem na minha cabeça qual é o significado do nome hana pesquisa o significado do nome hana que pode significar pra alguém alguma coisa hana hana o nome hana ok o que você precisava aprender com essa situação número um lavanda cerque-se de amor cerque-se de amor número dois o bebê chorando castelo é tempo de cura não de guerra tá bem em cima da torre e por último a gente tem banquete diminui o ritmo e celebre a si mesmo peraí eu vou levantar pra poder ler tá bem 19 só tô com uma rinite rinite não tô com alergia perdão gente vamos lá cerque-se de amor cerque-se de pessoas que fazem você se sentir como a melhor versão de si mesma pessoas com quem você pode confiar qualquer coisa nesse mundo talvez você tenha se distanciado da sua família escolhida ou talvez ainda não tenha encontrado agora você tem que se esforçar saia por aí e se reconecte ou faça novas conexões talvez nesse relacionamento aqui você não tava recebendo o amor que você tava esperando ou você não tava conseguindo entregar o amor que tava sendo esperado pela outra pessoa temos castelo é tempo de cura não de guerra 30 assim não destrua algo a menos que você tenha planos para construir algo melhor no lugar eu esqueci de falar mas aqui tem alguma coisa com um término muito forte uma forma de terminar muito feia ou se garantir tipo garantir que a pessoa não vai embora que a pessoa não vai te deixar ou a pessoa ter garantido isso ter se garantido dessa forma e não ter tratado você da maneira que você merecia ser tratada ou tratada não destrua algo a menos que você tenha planos para construir algo melhor no lugar mas é muito tarde pra isso não é? você ficou com raiva você apontou para os outros você declarou guerra e foi guerra que você encontrou agora é tempo de cura e reparações quais são os seus planos? você precisa tomar a mesma iniciativa e ter a mesma determinação que teve quando tudo isso começou e descobrir nunca negligencie a sua intuição ah não vou botar bem aqui nunca negligencie a sua intuição foi isso que você veio aprender com esse relacionamento não negligenciar a sua intuição porque você sentia isso desde o início você sabia onde isso ia parar como as coisas iam desenrolar você só não respeitou o que estava sentindo por último mas não menos importante a gente tem banquete diminua o ritmo e celebre a si mesmo às vezes a vida fica muito agitada e o inevitável acontece esquecemos de dar um tempo e celebrar o que merece ser celebrado certifique-se de certifique-se de que você faça isso a partir de agora se nunca paramos para reconhecer plenamente tudo de bom que temos então as coisas ruins podem nos derrubar de uma forma mais dura do que aconteceria se tivéssemos celebrado ou se a gente tivesse prestado atenção nas bênçãos que a gente tem é isso me mandaram ler esse vestido de verão faça isso por você você não está querendo soltar essa situação é isso? tem alguém que está se recusando a soltar essa situação caramba galera vamos lá um cuidado com as expectativas que você cria sobre os outros ou como você enxerga os outros como você cria que a pessoa é na sua cabeça e como a pessoa é na vida real dois cuidado com a forma que você deixa ser tratado você se deixa ser tratado em relacionamento ou a forma que você trata quem te ama cuidado com isso e o que a gente tem é agora você tem muita energia sobre esse assunto aqui você ainda está inquieto você ainda está ansioso ou ansiosa por causa desse ciclo mal fechado ou mal concluído e estão pedindo para você voltar toda essa energia que você tem em relação a essa situação e colocar em algum projeto que você já tem tá e aqui pode ser projeto artístico ou pode ser projeto de vida mas tem algo como voltar raiva, culpa, tristeza decepção, desapontamento tudo para esse projeto porque vai ser isso que vai fazer o projeto andar ok vou ler o vestido de verão para vocês quando se trata de cura e recuperação tenha certeza de que você está fazendo isso por si mesma e não por outra pessoa tornar-se muito dependente de outra pessoa acabará apenas em desapontamento as pessoas partem os amigos vêm e vão familiares já são já não são mais tão próximas o seu motivo precisa ser maior do que eles acredite nisso ou não estou lendo tudo errado o seu motivo precisa ser maior do que eles e acredite nisso ou não você é importante o bastante para ser o seu próprio motivo tem algo com amor próprio também eu não vi isso tão forte aqui quanto eu vi no montinho número 2 mas tem algo com amor próprio tem algo com você esquecer essa situação é deixar de se sentir culpado ou culpada ou deixar de sentir tristeza raiva rancor por essa situação porque você precisa fazer isso por si mesmo por si mesmo você precisa seguir em frente entende? porque né? além de você ser abençoado você é protegido e é como se tivesse em te prometido boas coisas no seu caminho você já ultrapassou esse nível aqui você já passou já aprendeu o que você precisava aprender com essa situação agora é bola para frente olha que futuro bonito que está te esperando estrela seis de copas talvez uma conexão nova ou fazer algo que te traga amor e paixão pela vida entende? é isso enfim essa foi a tiragem do pessoal do montinho número 3 muito obrigada por me assistir até aqui não esquece de deixar o like aqui embaixo um beijo e até a próxima tchau 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 tchau